Bom galera, vai um tutorialzinho rápido aqui pra vocês que quer fazer uma automação pra pular automaticamente os anúncios de vídeo no YouTube Então a gente vai vir aqui, pesquisar por Interact, pegar esse bloco aqui, vamos ligar aqui, já pode religar ele, nele mesmo, tá? Vamos vir aqui, apertar pra gravar, aí você vai sair, você vai entrar no YouTube, não tem pressa, até o momento que você achar um vídeo que tem anúncio aí, é fácil, né? E eu vou diminuir o volume aqui E aí quando tiver o botão de skip ali, ó, disponível, você vai apertar nele, ele tem que ser a última coisa que você vai apertar, tá? Você aperta nele, apertei, agora você vai apertar aqui embaixo, na janelinha do Automate, o OK Aí ele vai voltar pra cá, foi a última ação que ele gravou, certo? Ele pegou aqui, ó, skip e tal, beleza A única coisa que você vai fazer, mudar aqui, essa é a primeira opção pra segunda e salvar Feito isso galera, sucesso, tá? É só você deixar aí, dar start E deixar sempre rodando, que todo vídeo no YouTube que você vê, assim que aparecer o botão de pular anúncio, ele vai pular sozinho, beleza? Se você fizer aí, comenta se deu certo Valeu galera! Valeu galera!